Eu tô sem por aí, eu tô aonde eu quiser tá Quem sabe um dia desse cê brota me visitar Eu te falei que eu vou mudar No literal e no figurado Difícil cê me acompanhar Mais ou menos 10km Desviando dos PM Quando eu decido é moiado Piso forte até rápido treme Eu embaralho, me embaralho Porque dou as cartas desse game Eu já cansei de repetir Quero ver tudo de novo Vou mudar de endereço Ver se eu vivo algo novo Sinto uma tranquilidade Quanto como um pão com ovo Me arrumei, me sinto linda Usando meu cada ovo Que a verdade seja dita Meu pai nunca foi teu sou Economiza na caneta Teus versos tão tipo sou Eu vou, sou tipo sou Eu vou Eu agradeço cada troca Mas eu tô trocando em outros mundos Curando cortes profundos Paro e respiro fundo De mim eu sinto orgulho B.O. não faz empurro Minha mente sem barulho Na lucidez mergulho Me leio nos rascunho Me leio nos rascunho E qualquer hora nós se tromba Mas até lá eu sinto muito Sabe, não foi tudo em vão Espontâneo e puro Como esse refrão Tô quebrando muros Tão solta minha mão Que assim é mais seguro Sabe, não foi tudo em vão Espontâneo e puro Como esse refrão Tô quebrando muros Tão solta minha mão Que assim é mais seguro Do outro lado da cidade Eu trago na minha pouca idade Energia pra fazer pago à vista Pela verdade Brilho não me conquista Filho, eu curto à vista Rosada no camarote Assisto teus mil na pista Pó baixar a crista Que já caiu a casa Tua marra é picuinha Galinha não voa Só tem asada Indiferenciada E cê não esperava Só me subestimava Mas eu já esperava Que com a cara lavada Vai me ligar de madrugada E pedir pra brotar e vai Sabe, não foi tudo em vão Espontâneo e puro Como esse refrão Tô quebrando muros Tão solta minha mão Que assim é mais seguro Sabe, não foi tudo em vão Espontâneo e puro Como esse refrão Tô quebrando muros Tão solta minha mão Que assim é mais seguro Eu acho mais seguro Eu acho Eu acho mais Eu acho mais seguro É solidão